Que cabu, que cabu, que cantei Happy birthday, do rio Happy birthday, do rio Happy birthday, happy birthday, do rio Chapul recharge This is cas he, that's it Nope Get out of here too, it's real You have to drink You'll pay it A Ciccola! A Ciccola! A Ciccola, vamos lá! Sim. A Ciccola! Oh! A Ciccola! A Ciccola! A Ciccola! A Ciccola! Yes! A Ciccola! A Ciccola! ¡E retrédente! Jn! Ele flipped his nose! Pвой Jackson! A Ciccola! A Facecola! A Facecola! A Facecola! A Facecola! o 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 que tem que ver com? Que bom dia? Happy birthday! Happy birthday to you. Quando é pra você? Gata, gata. Você fez isso? Gata, 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 gata. o que você quer fazer? o que você quer fazer? dê pra ver não, não. ue, ue! ue, ue! ue, ue, ue! ue, ue! ue! o que você quer? ue! ue, ue, ue! Não, 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 não.